Os museus do Rio de Janeiro e de Brasília vão receber quase 9 milhões de reais para reformas, adaptações e melhorias. Além de preservar o patrimônio, o investimento do Ministério da Cultura vai preparar as instituições para receber os turistas na Copa de 2014. O visitante que vem na Rota da Cultura dos Índios encontra as portas do Memorial dos Povos Indígenas fechadas. O espaço em Brasília está totalmente vazio há mais de um ano. Em reforma também, desde meados de 2011, está o Catetinho, a primeira residência oficial do presidente da República, Juscelino Kubitschek. E não é diferente a situação no espaço cultural Renato Russo. As salas que poderiam receber exposições e o público interessado estão vazias, justamente nas férias escolares, alta temporada para o turismo. A expectativa é que as obras deste, que é também um ponto de cultura do governo federal, se estendam pelo menos até o primeiro trimestre deste ano. Já foi feita toda uma parte de manutenção da rede elétrica, recabeamento de toda a fiação, troca de disjuntores, toda essa parte. Agora nós estamos passando para a parte de telhado. O Ministério da Cultura vai investir quase 9 milhões em museus do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Somente para a capital foram transferidos 2 milhões e 800 mil reais para apoiar o projeto Modernizando Museus, da Secretaria de Cultura do DF, que prevê melhorias de sete locais que preservam a memória e a cultura de diferentes povos. Além da compra de equipamentos e melhoria da infraestrutura, os recursos financeiros do Instituto Brasileiro de Museus podem ser usados também no desenvolvimento de atividades educativas, como as que acontecem durante todo o ano aqui no Espaço Cultural Renato Russo. Os investimentos do Ministério da Cultura tem foco na Copa de 2014, para receber bem e com diversidade de atrações, turistas brasileiros e estrangeiros. Qualificação de infraestruturas, dos espaços expositivos, a capacitação de pessoal, as questões de acessibilidade, todo um conjunto de ações que preparam as instituições para receber bem os turistas. E depois, num segundo momento, nós buscaremos mais recursos para a questão da programação. Quando a situação encontrada pelo visitante é de cuidado com o local, o público retribui e comparece às exposições. É o caso do Museu da República, inaugurado há cinco anos na Esplanada dos Ministérios em Brasília, e que também vai ser beneficiado pelo Ministério da Cultura. O projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer abriga exposições itinerantes de artistas renomados. Não é só na sala de aula que você aprende, você aprende no convívio do dia a dia. Super importante esse tipo de atividade.